Pois é, Kate, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Essa história terminou com um final trágico, muito triste o que aconteceu com essa família que estava procurando o Carlos Edeilson dos Santos Cruz, de 25 anos, há alguns dias. Eles, inclusive, chegaram a fazer um apelo pelas redes sociais e a Polícia Civil conseguiu localizar o corpo dele boiando em um bueiro na rua Jerusalém, no bairro do Jardim Tropical. Segundo testemunhas, foram ouvidos tiros, disparos de arma de fogo no dia anterior, durante a tarde, no dia anterior, no mesmo local. E aí, no dia seguinte, as pessoas passavam pela rua Jerusalém e acabaram vendo o corpo do Carlos Edeilson boiando e chamaram a polícia. A família disse, durante depoimento, que ele teria desaparecido na quarta-feira e que um casal foi visto embarcando no veículo em que ele prestava o serviço de carrinho lotação. Ele era muito conhecido ali na região da DECOP, da Delegacia Especial da Cidade Operária. O veículo foi localizado na Janaína com revólver e seis munições intactas, isso ainda de acordo com a polícia. Fora isso, Kate, a polícia constatou também um disparo na cabeça da vítima e outro na costela. Ainda não há informações sobre os suspeitos. Inclusive, o caso deve ser entregue a partir de hoje, hoje à tarde, na SHPP Leste, que é responsável por aquela área ali da Vila Janaína e também da Cidade Olímpica. O delegado que deve comandar as investigações é o Marconi. Ele, hoje à tarde, deve receber esse inquérito para, se possível, ainda nesta sexta-feira, procurar novas testemunhas para que consiga elucidar este crime. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local onde o corpo foi encontrado. Eu volto ao estúdio com você, Kate Almeida.